Música Olá, bom dia! Às 11 horas da manhã, a presidenta Dilma Rousseff embarca para a costa do Sauípe, na Bahia, onde acontece hoje, a uma da tarde, a cerimônia de sorteio da Copa do Mundo de 2014, que vai definir os grupos e jogos da primeira fase do Mundial. Antes do evento, ao meio dia e meia, a presidenta deve se reunir com o presidente da FIFA, Joseph Blatter. E a previsão é que Dilma deixe a costa do Sauípe às 3 horas da tarde e chegue em Brasília às 18 horas. Bom, e a presidência da República divulgou nota de pesar pelo falecimento do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Na nota, a presidenta Dilma destaca Mandela como a maior personalidade do século XX, que conduziu com paixão e inteligência um dos mais importantes processos de emancipação do ser humano na história contemporânea, o fim do Apartheid na África do Sul. A presidenta encerra a nota dizendo que o exemplo de Mandela vai guiar todos aqueles que lutam pela justiça social e pela paz no mundo. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto